Quem fala mais besteira? Lula ou Bolsonaro ou Dilma ou Michel Temer ou Ciro ou todos eles? Eu acho que a Dilma é insuperável. A Dilma Rousseff foi insuperável sim e vai demorar aparecer outra Dilma pra falar tanta besteira igual aquela mulher falava, viu? Não, eu acho que tá já aprovado agora empiricamente, até com a ida do Bolsonaro e o silêncio dele, só falou um pouquinho lá na orelha do Alexandre Moraes que ele é o que mais falou besteira, porque ele falou, falou, quanto ao STF, tava ele e o filho dele lá no STF. Se ele tivesse um pouquinho mais de coerência, ele nem iria no STF. Mas aí ele tá respeitando as instituições. Eu tô agora só dando a minha opinião. Eu acho que ele teve muita, falou muitas nele. Ele foi contra a própria equipe de comunicação dele, que foi fazer aquela cena com os embaixadores, eu acho que ele padeceu disso. A sorte dele é que ele teve umas alianças fortes políticas pra manter ele no cargo até agora nas eleições. Mas assim, pode-se dizer que tem quase um empate técnico entre ele e Dilma. Ah, é muito fora da realidade. Dilma Rousseff, como é que se engarrafa o vento? Eu coloquei um empate técnico pra não falar que eu tô tão... Dilma Rousseff tem uma... Esquerdista assim, empate técnico. A Dilma é insuperável. A Dilma conseguia falar, fazer matemática, matemática dela de 30%, que vira 20%. Era uma coisa incrível mesmo. Chegava a ser assustador aquilo ali. Eu acho que leu uma notícia, uma pessoa da envergadura dele. Leu uma notícia, assim, é diferente de uma pessoa como eu, como o professor Clécio, e lá leu uma notícia nas redes sociais. Há que convir que ele influencia mais pessoas. Eu tenho alunos que até agora não tomou a primeira dose porque acreditam no Bolsonaro. Isso é horrível. Olha, essa questão de influenciar, de ser influenciadores, uma coisa é o que ele está influenciando, outra coisa é o que as pessoas, de fato, querem fazer da própria vida, não é? Isso é uma questão filosófica muito interessante. Falo muito isso pros meus alunos. Falo, olha, quando eu ensino o filósofo X, o filósofo Y, é ele, ele que teve aquela postura, aquele posicionamento. Você é você. Você pode tomar as decisões que você quiser. Você tomou a vacina? Sim, tomei as duas doses, graças a Deus. Claro, defendo a vacina, defendo a ciência, não é? Sou um estudante de doutorado que faça isso. E se você pegar a Covid porque um aluno seu não tomou vacina, porque o presidente... Eu quero que você consiga me provar, agora eu quero que você consiga me provar de onde vem uma transmissão comunitária. Não, eu não sou especialista, estou só perguntando. Não, você está querendo dizer que o aluno que não tomou a vacina é ele que vai me transmitir. E essa hipótese é uma hipótese muito vaga, não é? Entendeu? É a mesma coisa que você está falando. Aglomerações, não é isso? Eu não sei. Não, mas é transmissão comunitária. Então eu te sugiro ler o que é transmissão comunitária, até pra você poder defender aí essa questão que você está falando da varíola do macaco. Hoje, o Ministério da Saúde e aqui a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, diga-se passagem, parabéns para o Secretário de Saúde do Estado de Goiás, esse jovem aí, até o anterior também, o doutor Alexandre, que é candidato, não é? Olha aí, vejam só, eles falaram em transmissão comunitária. Transmissão comunitária, ela não está determinada a um grupo só, ao grupo de homossexuais, por exemplo. Não, isso é erradíssimo. Entender que é dessa forma é erradíssimo. A transmissão comunitária, ela pode vir de qualquer pessoa. Então você não tem condições de fazer uma prova científica de onde ela veio. Isso aí é básico. Mas a doença, ela acaba, pelo que eu sei até agora, pelo que eu li, é bom que você tire a dúvida nossa aqui. Ela pode ficar mais forte, caso ela vai criando resistência. E se ela não for combatida e a vacina, ela ajuda a diminuir a resistência dessa doença. Se não se vacinar... O Brasil é exemplo em vacinação. A população brasileira já está com mais de 85% vacinada. Clécio, deixa eu escutar, deixa eu te perguntar. Aí, tipo assim, se um chefe de Estado nega a vacina e vai lá e faz uma leitura daquele texto, ele acaba influenciando muita gente que gosta dele. Mas ele não gosta dos vacinados. Que tem ele como carisma. Você já leu o Weber, tem a dominação carismática. Ele e o Lula são pessoas que influenciam o povo brasileiro. Eles têm esse poder de influenciar. Sim, mas ele já tomou. Vamos concordar nisso, Clécio. Ele tomou as duas vacinas. Tá, mas só que muita gente... Mas ele ainda continua... Ele tomou as duas vacinas. Ele continua dando mensagens contrárias à vacina, porque pode influenciar o que aconteceu com o meu aluno. Vamos mudar de assunto? Nessa semana. Nessa semana.